Mas a tijolada para ser boa deve ficar igual, tanto por cima como por baixo. Ficou assim, parece fabrosinho. No dia de São Brás, 3 de Fevereiro, agentes da Ferreira do Zezer saem à rua trajadas há anos 30, para lembrar os últimos anos em que na praça se realizava uma grande feira. Nesta feira, os agricultores locais e outros comerciantes vinham vender os seus produtos, mas deixou de se fazer. Desde há 17 anos para cá, a Junta de Freguesia retomou a feira e nos últimos anos têm feito a amostra da tijolada. Há 7 anos decidimos introduzir uma coisa nova e iria aparecer a tijolada. Há várias histórias, há quem diga que é da zona da Brantes, há quem diga que é da zona de Ferreira, sabemos que há resíduos da Rainha Santa Isabel vir, proposalmente, nas suas carrossas-nos comitivas, ficava por cá e vinha realmente buscar esta igoria, este doce que nós cá temos. Exatamente o último grande de Portugal, que também tinha cá fazer as suas montadas, também fazia questão de levar estes doces. Este doce, portanto, que era aqui feito numa aldeia que se chama Cerejeira, toda a gente conhecia a Tia Emília, que era a senhora que foi a promovenda de Tijolada. E nós, sabendo que isto é uma igoria começada por muita gente, apesar de ser vindo em todo o país, realmente há até origens aqui, junto ao Tejo e aos Evo. E nós decidimos, então, vamos fazer a amostra da tijolada. E, normalmente, vendi sempre na ordem das 6, 7 mil tijoladas neste dia, dando o dia a correr bem. Diz que o sombras não vos ajude, o dia a correr bem, a tijolada é a vida. Aprendi com colegas, com a minha família, que eu fazia com a minha irmã mais velha, começámos a experimentar e começámos a fazer. O som a correr bem. Sim, as pessoas dizem que são muito boas, porque são caseiras, são feitas no forno na lanha, não é? E têm outro sabor. Eu penso que a receita será igual para todos. Penso que sim. A tijolada é confeccionada no forno na lanha. As taças têm que estar 15 minutos no forno para pré-aquecimento, para poder cozer. Os ingredientes são o que lhe dá o sabor ao limão, mas é o açúcar, os ovos, o leite e a farinha. Nós temos as taças de barro, não é, que pomos no forno. Não as podemos pôr o líquido na totalidade, porque elas depois crescem. E se estiverem muito cheias, o líquido sai para fora e a tijolada já não fica tão bonita. É assim, a tijolada é sempre bem acompanhada de uma boa vida quente. Um bom chá, um bom café, mas também de um bom licor. E temos aqui também na nossa zona um bom agafado, que também é um bom acompanhamento da tijolada. Vamos ver, já, casada. Tijolada é sempre bem acompanhada de uma boa vida quente.